Boca Garmani, Azidris Boca Garmani, Azidris Eu sei que aí quando fome, eu pinto para mim mim pra diga Eu não falei que ele ai se casse Um bom dia, um bom dia Eu sei que ele não gostou Um bom dia, um bom dia Um bom dia e tem que não toliu Um bom dia, um bom dia O que é isso? O 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 Amém. 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 Amém.